Olá a todos do canal, Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo aqui pelo nosso canal, tá certo? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, tá certo? Agora as notificações vão chegar para todos os inscritos e também para quem não é inscrito, tá faltando uma chavinha que não foi ativada e essa chavinha está ativada 00 nas notificações para receber todas as notificações para vocês no nosso canal Adriano Araújo, tá certo? Vamos esperar a galera chegar, os nossos inscritos, os nossos irmãos, nossas irmãs para a gente poder conversar e fazer comentários sobre o canal Ezeu Silva TV, tá certo? E sobre a Deusa, que teve uma escrita maravilhosa que vai pagar para a Deusa fazer uma faxina para o seu Francis Valdo toda vez na semana e eu estava vendo o vídeo, né? Os dois juntinhos ali, né? No sofá conversando, eles e eu conversando e forma um belíssimo casal. Galera, que tal a gente chipasse, né? O seu Francis Valdo e a Deusa namorasse? Qual a sua opinião? Vocês concordam, né? Com a minha opinião? Qual a sua opinião? Quero saber nos comentários, uma pessoa chegando agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, vai deixando seu like para fortalecer o nosso canal Adriano Araújo, também descer o nome da sua cidade, que eu vou mandar aquele salve, vou mandar um alô com muito amor e carinho. Como é que tá chegando as transmissões? Tá chegando legal o som e a imagem? Tá chegando show de bola? Como é que tá chegando as nossas transmissões? Quero saber, né? A sua opinião aqui no nosso canal Adriano Araújo, né? Que sempre as pessoas pedem, né? Para comentar sobre o canal Eliseu Silva TV, né? Recomendado que eu fale, né? Sobre o canal Eliseu Silva TV e a gente vai estar sempre falando do canal Eliseu Silva TV e também trazendo notícias, né? De outros canais e notícias do Brasil e do mundo aqui sempre no nosso canal Adriano Araújo, né? E seu Francis Valdo, né? O pai de quatro filhos, ele ficou ali muito feliz, ficou muito satisfeito, né? Com a Deusa, né? Com a Deusa e fazer toda semana ali uma limpeza na casa dele, fazer uma faixinha, né? Infelizmente, o seu Francis Valdo, né? Ele não conseguiu, né? Recuperar as crianças do Conselho Tutelar, infelizmente, né? Ele não conseguiu, né? Recuperar. Infelizmente, a justiça só trabalha para quem tá errado e para quem tá certo, infelizmente, a justiça não trabalha. Infelizmente, né? O nosso Brasil é ao contrário, né? As nossas leis, infelizmente, é ao contrário, né? Em vez de ajudar o trabalhador, em vez de ajudar o cidadão de bem, infelizmente, as autoridades não ajudam, né? Infelizmente, aí, né? O seu Francis Valdo, né? O Conselho Tutelar levou as crianças, ele ainda se encontra, assim, muito triste, ele ficou com depressão, né? Ele ainda está com depressão, né? Mas o Eliseu sempre ali acompanhando o caso dele, sempre apoiando o seu Francis Valdo, né? Sempre o Eliseu está junto com o seu Francis Valdo para ele não poder ficar sozinho, né? E nem fazer nenhuma besteira, né? Porque a gente sabe, né? Que tem depressão, infelizmente, né? Acontece coisas que eu não vou falar aqui, senão o vídeo é tirado do ar, né? Mas é muito triste o que o seu Francis Valdo está passando, né? Nessa fase difícil, né? Nessa fase difícil de não ter os seus filhos, né? Infelizmente, ele está muito triste, né? Infelizmente, né? Ele foi encontrado numa situação difícil, a casa, né? Ele não tem vontade de fazer a limpeza da casa, não tem mais aquela vontade de viver, né? Mas quem sabe, né? Esse relacionamento não dê certo com a deusa, né? A gente fica na torcida, eu estava olhando os dois no sofá ali conversando, o Eliseu conversando, né? E forma um belíssimo casal, né? Muito bonito a deusa, muito bonito também o seu Francis Valdo forma esse lindo casal. Galera, vocês concordam, né? Quero saber a opinião de vocês, se vocês concordam comigo ou não. Quero saber a sua opinião no nosso canal Adriano Araújo. Se inscreva, dê seu like, aperta o sininho das notificações, né? E sua opinião que é muito importantíssima, né? Sobre o seu Francis Valdo e a deusa, se for um belíssimo casal ou não, se vocês chipam ou não chipam. Quero saber a sua opinião. Olha aquele abraço, tamo junto e misturado, né? Eu vou ativar também o Instagram, que eu não estava mais postando nada lá no Instagram. Vou postar, depois nos próximos vídeos vou deixar o link do Instagram, vou deixar o link também do TikTok, de todas as redes sociais, tá certo? E também lá na página Adriano Sabino, na nossa página também do Facebook, vou postar vídeos. E eu postei uma foto lá, né? Nossa querida Eliseu Silva TV. Se você está gostando, está sendo um maior sucesso lá no Facebook, tá certo? Eu aguardo vocês lá na página Adriano Sabino. Fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, amanhã estaremos de volta aqui no nosso canal. Olha aquele abraço, tamo junto e misturado.